conta de um vazamento de água hoje pela manhã no bairro do Cristo Redentor. Os passageiros precisaram descer do veículo e esperar outro transporte para seguir viagem. Nossa produção entrou em contato com a Cajepa, que informou ter encaminhado uma equipe para fazer o serviço no local. E uma notícia bastante triste vinda do sertão, três pessoas...